O vereador Davi Muniz chamou atenção para a falta de medicamentos em unidades municipais de saúde localizadas na quarta região política administrativa da cidade. Os postos de saúde da RPA4 com a falta de remédio, uma lista de remédio, está acontecendo em toda a RPA4 isso, na Alpinha da Vásia, nos postos de saúde da Brasilite, em Roda de Fogo. Durante reunião ordinária da Câmara do Recife, o parlamentar também cobrou da gestão municipal a concretização de ações previstas no programa ProMorar. Pela manhã, num domingo, aliás, eu estava na Vila Raiz, fazendo uma ação social de regularização de documentos. Em uma hora de chuva, a infelicidade mais uma vez na porta do povo, a água entrando na casa das pessoas, a PAC acabou de avisar que o rio Capibaribe está no limite, as comportas podem ser abertas e o inverno está chegando e o ProMorar não chegou nas comunidades. Um bilhão e meio, as barragens estão cheias, o rio Capibaribe está cheio, está no limite e o ProMorar que foi prometido. E cadê? Está onde? Onde é que está isso? No tempo de apartes, o vereador Felipe Alecrim reforçou críticas à gestão municipal.